Gente, as pessoas, o ser humano tá muito sagaz, o ser humano tá muito, o ser humano tá pra frente, o ser humano vai ver um imóvel hoje, ele sabe mais com o corretor. O cliente, né, o ser humano, não, o cliente, ele sabe mais com o corretor. A internet, gente, isso aqui, ó, que é uma extensão do corpo humano, ó, olha isso, nós já nos tornamos um ciborgue, isso aqui nos tornou um ciborgue. Você sai de casa, você esquece de colocar a calça, mas você não esquece de levar o celular. Eu tenho um amigo meu, ele outro dia, ele tem uma loja de carro super famosa, enfim, ele, olha que engraçado, ele pegou outro dia, ele falou que o pai dele entrou na casa dele, de manhãzinha, eles moram no mesmo prédio, o pai dele entrou, meu, tem que sair correndo, tem que cobrir a conta, a conta tá no vermelho, levanta, levanta, vamos, vamos. Ele saiu, levantou da cama, saiu correndo, ele entrou no elevador com o celular na mão, ou não sei o que, ele olhou pra baixo e ele tava de cueca. Olha o nível, cara, mas o celular tava na mão, né, o celular do cara tava na mão, e eu achei engraçado que não esquece o celular. Se você esqueceu o celular, você volta e pega o celular de novo. Isso, gente, trouxe muita velocidade pro cliente, o cliente sabe muita informação, e ele dificilmente, dificilmente vai tá falando só com você. Ou ele se cadastrou só na sua campanha. E aí eu falei ontem, velocidade no primeiro atendimento, entendendo as dores do cliente. Trouxe esse cliente pra visita agendada? Aqui, naturalmente, essa visita vai acontecer. Só que tem uma coisa que você pode fazer pra forçar essa visita, forçar não, melhorar, né, o comparecimento dessas visitas aqui, eventualmente gerando mais valor na sua visita. E aí, é isso que o Robert Cialdini criou, que tá nesse livro dele, é um PHD, um cientista, enfim, super famoso, depois vocês podem pesquisar aí. E eu vou também colocar isso no audiobook, porque isso tem que ter, e em áudio é mais legal, né, enfim, pra ouvir, bem legal. E eu vou fazer isso aí, eu vou marcar a data pra daqui umas duas semanas, mais ou menos. É o seguinte, compromisso e coerência. Lembrando, todo ser humano tem coerência nos compromissos que ele marca. Então, quando você for marcar, quando você ligar pro cliente um dia antes, você tem que mapear e ativar na cabeça dele essa coerência do compromisso que ele marcou com você. Porque se ele já marcou o compromisso com você, ou ele vai marcar o compromisso, você tem três chances de ativar no cérebro dele, é lá no inconsciente, não é consciente isso, tá? Que você ativa, pra ele não faltar e ele gerar mais valor pra ele na sua visita. A primeira é o seguinte, a maioria das visitas que você marca, eventualmente, é pra sábado. Ou, enfim, pro seu melhor dia, ou pra qualquer dia que seja. Mas você vai falar assim pro cliente, ô João, tudo bem? Aqui é o Diego, do Residencial Laranjeiras e tal, você ligou, conversa, passa a informação, entende conexão, dores, faz o primeiro entendimento rápido. Não vou repetir isso. Na hora que chegar na etapa do agendamento, você vai falar assim, ô João, só que sábado é o meu dia mais concorrido aqui no plantão, é onde eu recebo mais clientes, todo mundo aqui recebe mais clientes, é onde tem as melhores oportunidades, porque os meus gerentes estão aqui, os meus supervisores, eles flexibilizam bastante coisa. Vou pedir o seguinte pra você, tá marcado pra sábado às duas da tarde, mas se você tiver algum problema, eventualmente, eu vou pedir pra você me avisar, porque assim eu não fico com esse horário vago, pode ser? O cliente tem que responder pra você, pode ser sim, Diego, combinado. Quando você faz o cliente responder pra você, ele tá afirmando pra você que ele vai. É diferente de você ficar insistindo pra ele ir. É totalmente diferente. Então você já ativou a primeira vez. Segunda maneira, um dia antes do agendamento, tá? E eu vi algum corretor falando também que ele não, que ele durante o agendamento manda alguns contatos pro cliente, isso é importante também, mas um dia antes do agendamento, ligar pro cliente e fazer algo semelhante. Ô João, tudo bem? Diego Reis aqui, só tô passando pra confirmar a nossa visita amanhã, tô te esperando aqui duas horas, já até pedi pra dona Maria, que é a nossa copeira, fazer um cafezinho, que depois do almoço, no sábado, dá um sono, né? Tá tudo certo, né? Tá tudo certo. Só se tiver algum problema, você me avisa aqui, tá? E, e, se você tiver isso que eu vou falar, você pode falar, se não tiver, não fala. Não minta pro cliente de jeito nenhum, tá? E é o seguinte, ô João, amanhã vai estar o meu supervisor aqui no plantão, eu vou apresentar pra você o imóvel, eu vou apresentar as condições, as flexibilizações, eu vou apresentar pra você a minha tabela de preço, eu vou apresentar o decorado pra você, e se você se sentir confortável e quiser alguma flexibilização ou negociação mais avançada, o meu gerente aqui, ou o meu gestor, ou o meu diretor, já tá disponível pra sentar na mesa com a gente e conseguir a melhor condição pra você. Beleza? Ó, só que se você se sentir confortável, tá? Eu não vou ficar chamando ele à toa, não, até porque a hora dele é concorrida. Beleza? Então, é o seguinte, tá confirmado amanhã, a gente se vê, até daqui a pouco, que já vou pedir pra dona Maria aqui deixar o cafezinho pronto pra você, tá bom? Um abraço, falou, tchau, tchau. Então assim, mais uma vez, ativei de novo, se ele quiser desmarcar comigo, ele vai desmarcar aqui agora. E se ele desmarcar, tá tudo bem, é melhor o cliente desmarcar e eu ter outro horário na agenda, do que eu ficar esperando ele com cara de bobo no plantão. Tá? E aí, beleza, tranquilo. Diego, qual que é a terceira? No dia do agendamento, e eu vou falar porquê que você vai fazer isso já já, você vai colocar uma mensagem de texto lá pra ele, ô, tudo bem, João? Só tô passando aqui pra deixar o endereço do plantão, te espero às duas horas. Lembrando, aquele cafezinho, já tá até cheirando aqui que a dona Maria tá fazendo. Tá vendo? Tem sempre uma conexãozinha. E aí, você coloca lá o endereço digitado e compartilhado. Porque se você só compartilhar, tem gente que não consegue pegar aquele endereço ali e mandar pro Waze, e mandar pro Google Maps, enfim, o que seja. Se você colocar o digitado, aquele cara, se ele não tiver aptidão nenhuma pro negócio aqui, que eu vou explicar porquê que algumas pessoas têm, outras não, pro WhatsApp, por exemplo, ele pode parar num posto de gasolina e perguntar onde é o seu plantão, onde é a imobiliária, onde é o imóvel que você marcou pra um eventual aluguel, onde é o imóvel de terceiro que você marcou, não importa. Tá? Então, criar compromisso e coerência gerando valor. Mas, isso só vai dar certo, aí veio um corretor outro dia, Diego, apliquei o negócio da visita que você falou aí, não deu certo não, cara. O que que eu faço? Aí eu perguntei pra ele, o seu cliente quer comprar pra morar ou pra investir? Ele já falou, não sei. Aí eu perguntei pra ele, ele tem filhos? Não sabia também. Aí eu já parei por aí, eu falei, cara, você não tem conexão nenhuma com o seu cliente. O compromisso e coerência feito pra cliente que você não tem conexão soa fake. Imagina você marcar um médico, imagina você marcar um médico e você descobrir que aquele cara tem um diploma falso. Você não vai, né? Perde a credibilidade, né? Você marcar visita com um cliente que você não tem nenhum pouco de conexão, nenhum pouco de conexão, tem a maioria das chances, tá? Pra ele faltar. Tá bom? Então, tá aqui essa técnica pra vocês. Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma